Com o PT no governo, as obras antinchentes resolveram um problema antigo de Ribeirão Preto. Um dos maiores feitos dos governos de Lula e Dilma foi a concretização deste projeto. A iniciativa dos governos do PT culminou com a inserção das obras de mobilidade urbana no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, lançado pela ex-presidenta Dilma em 19 de julho de 2012. Dilma Rousseff lançou em Brasília o PAC-Mobilidade Média Cidades. Dilma garantiu o maior programa de investimentos para Ribeirão Preto. Todos sabem que essas obras espalhadas por Ribeirão Preto são obras projetadas por outras administrações e financiadas pelo PAC da Dilma. Nogueira afirma que projetou e planejou as obras do PAC, mas, na verdade, no Congresso Nacional, enquanto deputado, votou contra o próprio PAC. Para o povo de Ribeirão Preto, ele diz uma coisa, porém, no Congresso Nacional, fez outra inteiramente diferente. Ele diz que não para, não para, não para, mas deveria parar de dizer uma coisa e fazer outra. Tresi!